O Landim não vai deixar a torcida do Flamengo triste Porque o Gabigol vai sair 100 milhões de reais Aproximadamente É a proposta do Flamengo Para trazer Claudinho do Zenit Ano passado o Flamengo tentou contratar Só que negociar com os russos É bem difícil Os empresários voltaram Oferecer o jogador ao Flamengo Foi com tudo 17 milhões de euros, irmão Para trazer o jogador Para poder esquecer um pouquinho O Gabigol do Palmeiras Está para fechar, está bem perto Olha a perda do ídolo aí Vai vir outro jogador Vai ficar um time apelão Mano De La Cruz Ascaeta, Claudinho Pedro Esquece, esquece Entrega as taças Entendeu? A verdade é essa O Flamengo vai com carga total Para trazer Já que o Zenit não pode disputar Nenhuma competição grande O Carlos vai querer sair muito tempo Só que os russos criaram 30 milhões de euros no ano passado Entendeu? O Flamengo vai oferecer 7 Podemos chegar a 20 Para trazer o jogador E na Sobrenegra Bom reforço chegar Agora a proposta mesmo Do Flamengo Para o Zenit Palmeiras oficializa a proposta De pré-contrato Para a Gabigol Mas vamos lembrar Essa foto aqui, né? Negócio É o seguinte, rapaziada Não sabemos se o Gabigol Já assinou ou não Mas a proposta agora É oficial do Palmeiras Já enviou o Gabigol Para seu empresário Tá? Está por detalhes aí Dele ser Um novo reforço Do Palmeiras O ídolo do Flamengo Ou o ex-ídolo Vocês vão botar aqui Nos comentários Quero saber a opinião De vocês Essa novela Que se arrasta Há muito tempo A gente já falou O Gabigol Não fica no Flamengo Não é pela torcida E pelo clube A instituição Landinho não gosta dele Que é o presidente É mandatário Ele que manda no clube E o Tite também não gosta dele Ei, Tite Vai tomar caju Ei, Tite Lembra desse episódio? Com isso Ele não joga mais no Flamengo E o Gabigol O time mais O Palmeiras é o time mais interessado Oficializou essa proposta E ele deve aceitar Ele deve aceitar Informação é essa Esse cara não tem a mão nada não Ele tem a mão de dinheiro Na verdade é essa Mas essa potinha aqui Ficou maneira Tamo junto, hein?